Fala, meus queridos! Belezinha por aí? Hoje nós vamos fazer os exercícios de revisão do final do livro, o para finalizar. Então vamos que vamos, peguem o livro de vocês aí, coloquem lá na página 359 e vamos embora. Exercício 1. Quanto aos vírus, julgue as afirmativas a seguir, como V de verdadeiras ou F para as falsas. A. Tem metabolismo próprio muito ativo. Não, pessoal! Os vírus são aqueles parasitas intracelulares em que só passam a ter algum tipo de atividade quando eles estão justamente invadindo uma célula. Então eles não têm metabolismo próprio. F de falsa. B. Tem corpo formado por diversas células. Não! Nem células eles possuem, né? Então falsa também. C. A presença de um ácido nucleico, ou seja, a presença do DNA ou do RNA. Sim, essa é verdadeira. Na D. A capa proteica em sua composição. Exatamente! Existe, lembra que nós vimos lá o capsídeo, que é aquela estrutura de proteína que envolve lá, que armazena aquele material genético do vírus. Então verdadeira também. Na E. Para se reproduzir, necessitam parasitar uma bactéria ou célula. Também, verdade, né? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, verdade, na E. E F. Só podem ser visualizados com o uso de microscópios eletrônicos, ou seja, aqueles microscópios bem avançados. Sim, verdadeiro também. Não são possíveis de visualizar no microscópio óptico, que tem uma capacidade menor de ampliação. Então, FFVVVV. Beleza? 2. A descoberta do primeiro antibiótico é considerada um dos mais importantes eventos da área médica dos últimos tempos. Sobre a descoberta desse importante fármaco, responda ao que se pede. Quem descobriu o primeiro antibiótico? Bom, lembra que eu fiz uma aula só sobre antibióticos e eu contei lá a história do Alexander Fleming, que ele descobriu um antibiótico, entre aspas, por acaso, né? Foi meio que sem querer, foi um acidente lá no laboratório dele, em que ele deixou algumas placas de fungos e de bactérias abertas e quando ele voltou, ele percebeu que os fungos tinham se instalado nas placas das bactérias, matando aquelas bactérias que estavam lá. Então, o primeiro antibiótico foi descoberto por Alexander Fleming em 1928. Beleza? B. Explique por que o primeiro antibiótico recebeu o nome de penicilina. Lembra que eu havia citado que esse fungo que colonizou as placas de bactérias era o fungo do gênero penicilium? E aí ele usou o nome do fungo para dar o nome dessa substância capaz de matar bactérias, né? A penicilina. Então, ele recebeu o nome de penicilina porque fungos do gênero penicilium cresceram em placas de bactérias, que cresceram em placas de bactérias e inibiram seu crescimento. Beleza? 3. Para evitar doenças causadas por protozoários, algumas medidas são necessárias. Com base no que você estudou sobre esse assunto, assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas. Então, vamos lá. Ferver ou filtrar água antes de ser consumida. Isso está certo, né, pessoal? Isso está certo. Então, é muito importante, por exemplo, no caso da giardia, né, da giardíase, no caso da lombriga também, né, enfim, no caso da amebíase, né, causada pela ameba também. Lombriga não, acabei confundindo aqui porque a lombriga é um verme. Beleza? Então, a 1 está correta. 2. Usar telas nas janelas para evitar a entrada de mosquitos transmissores. Também, essa daí está certa, né? Lembra que nós vimos que, por exemplo, o protozoário causador da malária, ele é justamente transmitido por meio da picada de mosquitos, de pernilongos, né, do gênero Culex. Então, sim, se você tem a tela, você vai impedir a entrada desse pernilongo dentro da sua casa. Então, a 2 também está correta. A 3. Manter as janelas abertas sem proteção de telas para que o ar possa circular pelo ambiente. Bom, a gente já viu que é o contrário daquela 2 que está correta, né? Então, a 3 não. 4. Comer carne de porco ou de boi, cruas ou mal passadas. 5. Também não, pessoal. Isso daí a gente viu que é muito importante, né? Principalmente quando a gente não sabe a procedência da carne, de onde vem e tal, quais são os cuidados que os animais têm ali antes de irem para o corte, né? É muito importante. Então, que a gente faça o preparo desse tipo de carne de uma forma em que ela esteja bem cozida, bem assada, bem frita, né? E aí, no caso da 5, eliminar os focos de reprodução de agentes transmissores como barbeiros, moscas e mosquitos. Exatamente, né? Então, por exemplo, no caso das regiões onde tem ali casos de malária, casos do mal de Chagas, né? A doença de Chagas, que é causada pelo tripanossoma cruzi, que é transmitido, por sua vez, pelo mosquito barbeiro, né? Pelas fezes do mosquito barbeiro. Então, a gente considera que está certo, né? É importante a gente eliminar os focos de reprodução desses agentes nos locais onde tem a ocorrência dessa doença. E aí, no caso, nós vimos que A1, A2 e A5 estão corretas. Então, é a alternativa D de dado para o exercício 3. 4. Amebas e lombrigas são dois parasitas que podem causar doenças sérias para a saúde pública. Para se proteger dessas parasitoses, devemos... A. Não entrar em lagos em que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto. Bom, isso daí não deixa de estar certo, né? Porém, se refere principalmente ao caso da esquistossomose, que não é o caso, né? Aqui a gente está falando de ameba, que é um protozoário, e de lombriga, que é um nemateuminto. O esquistossoma é um plateuminto, então não entra nesse caso aqui. Na B, lavar muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus. Isso está certo, né, gente? Nós vimos que tanto a amebíase quanto a ascaridíase, que é a doença causada pela lombriga, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, de prevenção, de lavar muito bem vegetais e frutas antes de ingerir, porque uma das formas de contágio é por meio de alimentos contaminados. Então, a B está correta. Na C, utilizar calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de contaminação com esgoto. Bom, aí também já vai se referir a um outro tipo de verme, né, que não faz parte aqui, que no caso seria o ansilostoma, né, da ansilostomíase. Não. Na D, evitar picadas de insetos que transmitem esses parasitas. Esses parasitas não são transmitidos por meio de picadas de insetos. E na E, não ingerir carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da lombriga e da ameba. Também não, gente. Não é o caso, né? São outras doenças que vêm por meio da carne suína ou bovina contaminadas, beleza? Então, no 4, letra B de bola. Exercício 5, página 360. Explique como ocorre o mecanismo da memória imunológica. Bom, pessoal, aí a gente vai ter aquele caso em que nós temos que entrar em contato com o agente infeccioso, com o antígeno, né, pra que os nossos anticorpos reconheçam esse tipo de antígeno e estejam prontos, estejam preparados pra combater esse antígeno num próximo contato possível, né? Então, a memória imunológica, ela estará preparada ali, ela estará ativa caso a gente venha realmente a entrar em contato, né? Então, vamos lá. Quando o corpo entra em contato com o agente infeccioso, há um grupo de células de defesa que reconhece o tipo de antígeno, guardando essa nova informação. Em um segundo contato com o mesmo antígeno, essas células de memória reconhecem o agente infeccioso e informam ao sistema imunológico o tipo de anticorpo que deve ser produzido, beleza? 6. As vacinas são importantes para a imunização de toda a população, por isso devemos manter atualizadas as doses de que necessitamos nos diferentes períodos de nossa vida. Podemos dizer que as vacinas são formadas por... Letra A. Anticorpos contra determinado micro-organismo. Não. Quem já possuiu anticorpo é o soro, né? Então, letra A está errada. Na B. Anticorpos contra determinado micro-organismo produzido por animais, como o cavalo. Não. Aí a gente está falando de soro também. Na C. Plasma de indivíduos previamente imunizados contra o agente causador de doenças. Também não, pessoal. Não faz parte, né? Uma vacina não contempla a utilização do plasma, né? Isso até ocorre, mas não é o princípio da vacina. Então, a C também está incorreta. Na D. Glóbulos brancos produzidos por animais que se multiplicam no corpo do indivíduo que recebe a vacina. Não também. Esse é um princípio que seria do soro, né? E na E. Micro-organismos como vírus e bactérias atenuados, ou seja, enfraquecidos ou inativos, que estimularão a resposta imunológica, mas não vão causar a doença. Essa está correta. Então, na C vocês coloquem letra E, de elefante. Ou E de... É importante tomar vacina. Você sabe como está o nível de imunização da sua turma? Faça um levantamento com seus colegas referente às vacinas que já tomaram ao longo de suas vidas. Para isso, consulte a carteira de vacinação de seus colegas e organize os dados na tabela abaixo. Então, esse é um trabalho que vocês vão ter que fazer juntos, né? Conversando aí. Vocês podem mandar mensagem um para o outro, fazer uma reunião entre vocês e tal, para poder colocar lá o nome da vacina, para que ela serve, né? Ela vai proteger contra que? E quantos de vocês tomaram essas determinadas vacinas aí? Beleza? Depois eu quero ver, hein? Enviem para mim. E aí, de acordo com os dados que colheu, é possível afirmar que sua turma está imunizada contra essas doenças? Justifique. Bom, pessoal, aí também vocês vão ter que fazer esse levantamento para colocar essa informação, né? Então, vamos lá. A sugestão de resposta aqui é, dependendo da quantidade de alunos que tomaram as vacinas, é possível diminuir a chance da doença ocorrer, em virtude da proteção que a vacina deu a quem tomou. Porém, em decorrência do indivíduo, opa, em decorrência do convívio com outras pessoas fora do grupo analisado, né? Fora da turma, fora desses que tomaram vacina, as chances de a doença ocorrer podem aumentar. Por isso, o ideal é imunizar, se não toda, mas boa parte da população. Então, esse é um princípio muito bom. A gente pode não ter 100% da população imunizada, mas se a gente tiver, por exemplo, 80%, 70% da população imunizada, a gente vai ter pessoas suficientemente ali imunizadas, de modo em que a doença não vai se proliferar nela, e ela não vai ser um agente transmissor dessa doença para uma outra pessoa. Então, por isso que é importante, mais uma vez falando aqui, né? Pela décima vez, a importância da vacinação. E é isso, galera. Finalizamos aqui. Agora nós partiremos para o livro 4. Então, é isso. Bom resto de semana para todos vocês. Enviem as fotos aí desse exercício 7, que eu estou bem curioso para saber se vocês estão atentos com as vacinas, beleza? Se cuidem. Boa semana. Valeu. Boa semana.